A minha preocupação é manter esse emprego, entendeu? Não era a sensação que eu tinha no Pochá, né? Nada que eu fiz com a Quatro Cabeças, com essa produtora, foi legal. Porque eles têm essa mania de querer pegar um talento, como se chama, um artista, e botar dentro de uma sala de quatro paredes e falar, você vai trabalhar aqui de segunda a sexta, você sai para o almoço. Não, eu não trabalho em regime semiaberto, mano, eu não sou presidiária, eu não vou.